Temos um novo jogador pronto para entrar em campo, o treinador vai mexer na equipa. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade, no jogo mais individual. Renato Sánchez, tenta isolar o colega. Renato Sánchez, é uma marca de cabeça, e o jogador está lá para as cargas. Mas que lança incrível do futebol. Grande momento de inspiração. É um gol fantástico. Incrível, a partida está novamente empatada. Excelente momento de futebol, parada em resposta. Vamos ter um jogo disputado até o último segundo. Mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. Este gol apenas acontece porque a defesa não soube de fazer a bola. Entrou em campo no momento certo. Uma substituição perfeita por parte do treinador. Isto não é muito normal acontecer no futebol, mas acontece. O jogador entrou e fez o gol. 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 O jogador entrou em cima.